Olá pessoal, aqui é o Lúcio Ney falando, eu vou trazer para vocês notícias isso aí e essa questão aí a Rússia colocando os países nucleares ali bem no meio que a Europa e também a gente tem a questão de Cuba ali e toda essa questão aí que a América do Sul também não faz ficar em Colômbia, porque revoluções também são feitas desse lado aqui pessoal. Eu vou começar, esse aqui foi um vídeo que eu fiz, um vídeo que eu fiz há um ano atrás que fala aqui sobre os fenônomos do Harvey, do ninho, esses tornados e pequenos furacões que aconteceu, que tem acontecido aqui na região aqui no norte do Paraná e até os edecríficos ali, os clobus critus né, aquelas marcas de plantações aonde ocorreu um aqui no Paraná que é bem parecido, é bem parecido com uma carta iluminada ali pessoal. Aqui a gente tem essa, esse navio da China que chega ali no Mediterrâneo, mas a gente falou ali que a gente falou ali que nós tivemos aquele navio, aquele segundo navio já afundado ali no Corvo Pérsico e foi a China que afundou né, ou seja, a China lá no Corvo Pérsico afundou o navio do Emirado Árabe aliados dos Estados Unidos e agora manda os seus maiores navio aqui para a região do Mediterrâneo. A gente tem aquele navio da Rússia ali na, do lado ali da Síria ali né, aquele litoral da Síria ali pessoal e todo mexerrâneo né, que a gente envolve. E aqui os, esses caças russos aqui que a Venezuela ganhou aí há pouco tempo e disse aqui que eles têm a supremacia no, a aérea, eu folhei a notícia aqui cara, ele disse que tem a supremacia aérea aqui e que a gente tem a supremacia aérea aqui na América do Sul que diz que os ratares deles também são os todos de alcance do radar brasileiro. E aí está aí a Venezuela pessoal, esses americanos, vai ficar pequeno lá dos americanos aqui também na América do Sul cara. Nós vamos ter a nossa revolução cara, não tem lado nenhum, vai ser uma revolução dos próprios americanos na América do Sul cara. Ali você vem na Etiópia aqui ó, também essa revolução na Etiópia, o estado de emergência ali porque eles não aceitam também mais essa situação. A Etiópia fica aqui do lado que a gente está falando da guerra do Ieme e esse povo perso aqui que eu acabei de comentar. E aqui a gente viu aqui que eu falei ali que nos Estados Unidos aí ele enviou aquelas armas nucleares para a Romênia e só que a Rússia aqui é aqui né, suas pazes em Cuba e no Fietnã né pessoal, tudo que são de poder. A gente viu o Papa visitando ali Cuba, vamos ver que lado que vai ficar a Cuba nisso aí cara. E sempre foi o comunista né, a Romênia fica aqui pessoal ó. Você vai ver aqui a Romênia, não tem essas armas nucleares americanas, mas você vai ver que ali em cima também, a Romênia, esse país que está em branco ali que é um país que apoia a Rússia aí, o Stenicrado, você vai ver que eles também, a Rússia colocou também Mises ali para cima ali ó. Aí a Romênia aqui, daqui a pouco você vai ver onde que a Rússia colocou os Mises dela. A Romênia, os Mises americanos nucleares. Aqui o ultimado de Putin aos Estados Unidos né, a mina coloca de Yankees, que é esse eixo Yankees altita né, que os caras estão falando ali que atacaram o IEM essa semana aí, esses IEM que estão interrupando ali, que estão também distribuindo os nativos aliados. E aí que eu falei né, Alingrado, a Rússia aí coloca esses Mises nucleares bem aqui, quer ver pessoal. Aqui é a Romênia, onde tem os Mises americanos e olha aqui onde que fica Alingrado cara. Fica ali tendo até a Europa cara, a Rússia colocou esses Mises nucleares aí cara. E eles devem, e eles devem aí ter trazido aqui pelo Mar Páldico né, o Mar Páldico fica aqui ó. Essa questão aqui que até era a Rússia antes, esse petáceo de chão aqui ó. E aqui o Mar Páldico, onde tem a Rússia sai aqui ó, deve ter colocado por aqui pessoal. Onde teve até, a gente viu aqui essas excursões dos caças russos, tudo essa região aqui já entrou e já, como que se fala, já reconheceu o território né. Então, o Mises nucleares russos aqui ó, lá da Polônia hein. E aqui embaixo aqui na Romênia aqui tá os americanos. Então é isso aí tá pessoal. Uma praça aí, todos em paz. E fichiantes aí. E fichiantes aqui que vai acontecer daqui pra frente aí pessoal. Aqui, nós estamos aqui ó, eu tô aqui Apucarana aqui. A gente tá no lugar bem abençoado aqui pessoal. Que eu acho que vai ser pouco atingido por essa situação que tá se iniciando o mundo aí. Tá aí, o pessoal que tá aí na cidade grande também, no litoral aí vai ficar complicado, como que já tá complicado né. Mas essa região do norte do Paraná aqui, é um belo refúgio aí pessoal. Pra quem quiser passar né, por esse tempo de tripulação que vai passar o mundo aí pessoal. Um abraço aí, espero que essa comunicação entre nós, vocês aqui, essa nossa feia de comunicação que continue né cara. Porque a gente sabe que a guerra ali, vai ser usada também aquelas armas eletromaquinéticas né. Onde vai acabar toda a questão da eletricidade né pessoal. Vamos ver até que ponto e até onde pode chegar aí essa guerra aí. Tanto armas espaciais, eletrônicas, climáticas e também armas pélicas, destruição em massa né pessoal. E esperamos a arma biológica também, tomara que não atinja, não seja usada nessa questão aí. Mas o inimigo está solto né pessoal, a serpente está no ar. Mas é, mas Jesus, mas Deus, o nosso rei, ele faz se revelar. E faz a intervenção ali, quando todo exército entrar em Israel. Daí Deus vai, daí Deus vai intervir e faz se revelar o mundo pessoal. Onde vai começar o verdadeiro cristianismo tá aí. Essa nova era aí, essa nova igreja que vai surgir a partir disso tudo pessoal. Até mais, um abraço e fique com Deus. Pessoal, boa praça. Bom dia, vamos sair e até o próximo vídeo aí. Valeu hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.